Mega Sena, grupo de funcionários da liderança do PT daqui de Brasília leva prêmio de 120 milhões de reais. Perigo, moradores de Sobradinho arriscam a vida para atravessar a pista na entrada da cidade. E o calor continua, vamos dar dicas para proteger a pele e a saúde. E no Consulte ao Doutor de hoje vamos falar sobre a psoríase. Olá, eu sou a Renata Dourado e o Bande Cidade 1ª edição está começando agora. Olha, a gente começa essa edição do Bande Cidade falando sobre o sonho de muita, mas muita gente, ganhar na Mega Sena, ficar milionário. E o sortudo, ou melhor, os sortudos que ganharam são daqui de Brasília. 4, 11, 16, 22, 29 e 33 foram os números do bolão de funcionários da liderança do PT lá na Câmara dos Deputados. Os 120 milhões de reais vão ser divididos entre 49 pessoas. E a repórter Joyce Pires foi para o Congresso Nacional ver como a novidade mudou a rotina dos servidores. O burburinho começou ainda na noite de quarta-feira. No momento em que a informação veio a público, ocorria sessão no plenário da Câmara dos Deputados. Alguns parlamentares foram ao microfone brincar com a notícia. Os assessores da liderança do PT ganharam na Mega Sena. E eu quero aqui parabenizá-los e agradecer pelo PT ficar um mês sem liderança, sem obstruir o plenário. Vai ser uma maravilha agora a votação. E eu quero ver se o pessoal vai socializar esse dinheiro aí ou se vai ficar só na liderança do PT. O presidente da casa, Rodrigo Maia, respondeu com a mesma ironia. Você tem que ser liberal em tudo, não pode perder o tiro dos outros não, meu amigo. Nós saímos à procura de um desses novos milionários. Gostaria de ter ganho. Já ouviu muito burburinho desse ganhador, quem pode ser? Muito, não param de falar, né? Só falam agora nisso, né? Bem que podia, né? Ter participado. Mas eu nem sou daquela sessão, então agora estimular o pessoal da sessão para fazer bolão, né? Quanto mais o tempo passa, mais o assunto se espalha aqui pelo Congresso Nacional. A discussão, a pauta hoje, não poderia ser outra. Quem participou deste bolão da Mega Sena e agora está milionário? O que se sabe é que um bolão de 49 cotas, comprado por funcionários e assessores do PT, venceu o sorteio da Mega Sena. A aposta milionária foi feita nesta lotérica que fica na 402 barra 403 Sul, bem no centro de Brasília. Não foi eu que ganhei, mas foi eu que registrei. Cada jogador pagou 10 reais e vai levar quase 2 milhões e meio de reais. Na liderança do PT, ninguém assumiu ser um desses novos milionários. Se havia algum ganhador por ali, preferiu o anonimato. O senhor é um dos ganhadores? Conhece um dos ganhadores? Não, não conheço. Elas têm que agora poder curtir com a família delas, com os amigos delas, essa alegria, uma dádiva que eles receberam. Com certeza todos eles estão muito gratos pela sorte extraordinária que eles tiveram. A Mega Sena tinha acumulado nos últimos 12 sorteios. O prêmio total estava em 120 milhões de reais. A Caixa não divulga a identidade dos vencedores. Sorte da pessoa que vai se poupar de várias brincadeirinhas e pedidos de empréstimo. Vamos ver se pelo menos leva a gente para almoçar fora, né? Já é suficiente. É pelo menos um almoço aí, né? E olha, agora voltando aqui para a nossa realidade, a gente mostra a saga dos moradores de Sobradinho que precisam atravessar a pista na entrada da cidade. Não tem passarela, semáforo ou faixa de pedestre para ajudar na travessia de quem precisa. Quase uma tragédia anunciada. Fazendo uma triste comparação, este trecho da BR-020, próximo à segunda entrada de Sobradinho, ao lado do estádio, é quase uma roleta russa. Só que no lugar da arma, uma rodovia extremamente movimentada. No papel das balas, carros em alta velocidade. Em comum, as pessoas que se arriscam sem saber o destino. No vídeo, feito por um telespectador, dá para ver que a situação é mesmo caótica. Olha aqui, não tem passarela nesse lugar aqui. As pessoas se arriscam aqui para morrer, para atravessar lá no canto. Lá do outro lado, pega com essa planaltina. Um perigo que a nossa reportagem viu de perto. Quem consegue, acelera o passo e corre. Mas e quem não dá conta? A dona Maria José demorou vários minutos até se sentir segura para atravessar. Tem as três pistas lá, tem as duas pistas, atravessa a outra, atravessa essa daqui. É muito perigoso, né? Por que a senhora demorou bastante para conseguir? Pois é, porque eu gosto de passar assim, tem um espaço para me passar caminhando, correndo não. Porque correndo é dos carros, né? A pessoa se eu passo correndo e eu tropecoi ali e caí, o carro passa por cima de mim. Os moradores revelam que já existiu a promessa da construção de uma passarela no local. Eu mesmo já fiz vários vídeos, encamei a mídia, até aos governos, mas as gestões passadas, especialmente as duas últimas, foram muito ruins, não tinham esse interesse de proteger a população de Sobradinho e de Planalti que trabalha e vem trabalhar em Sobradinho. Por meio de nota, o Departamento de Estradas de Rodagem disse que já existe um projeto pronto para construir uma passarela, mas disse que aguarda recurso para iniciar a licitação. Pois é, eu fico aqui me perguntando se de fato vai ser preciso acontecer alguma tragédia para que as autoridades tomem providências. Essas pessoas precisam atravessar essa pista. Não é possível que seja tão caro assim resolver esse problema, né? E afinal, qual o valor de uma vida? Fica a pergunta, né? O caso do maníaco de Planalti, na polícia civil, concluiu e encaminhou à justiça sete inquéritos que investigam Marinésio dos Santos Olinto. Ele vai responder por estupros, tentados e consumados, feminicídio e ocultação de cadáver. Os crimes serão agravados por motivo torpe e impossibilidade de defesa da vítima. Os peritos da polícia também analisam sangue semi-encontrados nas roupas de Marinésio no dia do crime, contra a funcionária do MEC, Letícia Curado. Ontem, o Ministério Público denunciou o cozinheiro pelo assassinato da advogada. Ele também confessou ter matado Genir Pereira. Marinésio é investigado por outros crimes envolvendo pelo menos 10 mulheres. Menos de um mês depois da prisão de Marinésio dos Santos Olinto, de 41 anos, o Ministério Público do Distrito Federal denunciou o cozinheiro ao tribunal do júri pelo assassinato da advogada Letícia Curado. Foi denunciado por quatro crimes. Homicídio quintuplamente qualificado, motivo torpe, meio cruel, para ocultar a existência de um outro crime, no caso a tentativa de estupro. Houve também a qualificadora do feminicídio. Se Marinésio for condenado pelos crimes de homicídio, tentativa de estupro, ocultação de cadáver e furto, ele pode pegar até 43 anos de prisão. A denúncia é referente apenas ao assassinato de Letícia, mas ele é ainda investigado pela participação em pelo menos 10 casos. A expectativa é que Marinésio vá à júri popular. O MP ainda entendeu que seria caso de pedir a prisão preventiva do assassino, confesso, por ser uma pessoa de alta periculosidade. Claramente é um indivíduo que não tem a menor condição de ficar solto, responder o processo em liberdade, poderia fazer novas vítimas. Há relato de uma outra vítima, Abigail, que ela é atacada pelo Marinésio um dia depois do caso da Letícia. Então, em intervalo de tempo muito curto, ele estava atacando, fazendo novas vítimas. Evidentemente, o Ministério Público pediu a prisão preventiva. Entendemos que ele deve responder o processo preso até que seja condenado. A polícia concluiu o laudo do carro de Marinésio e encontrou as digitais de duas mulheres. Uma delas procurou a delegacia para denunciar que tinha sido atacada por ele. E a outra, uma garota de programa, disse que manteve relações com o cozinheiro, mas não foi violentada. Já a Letícia foi assassinada no dia 26 de agosto em Planaltina. Ela estava indo para o trabalho e entrou no carro de Marinésio depois que ele ofereceu o transporte pirata. O corpo da advogada foi encontrado às margens da DF-250 entre Planaltina e o Paranuá. Depois da prisão, ele ainda confessou ter matado Geni Pereira de Souza, de 47 anos, após pegá-la em uma parada de ônibus. Desde a divulgação dos crimes, diversas mulheres já procuraram a polícia para denunciar Marinésio por estupro, tentativa de estupro e homicídio. O mínimo que a gente espera é que justiça seja feita, né? E o calor continua castigando dias quentes e baixa umidade. De acordo com o IMET, a temperatura hoje pode chegar a 34 graus e a umidade pode ficar em 15%. Já são 108 dias sem chuva. Por isso, é preciso tomar alguns cuidados nesta época. Veja na reportagem. Ainda faltam cinco dias para a chegada da primavera e os termômetros continuam nas alturas. A previsão é que até sábado, a máxima fique na casa dos 34, 35 graus. Já a umidade vai ficar em torno de 20%. A gente sente o nariz muito ressecado, a boca, a corda com a boca muito seca, os olhos tem que estar lubrificando o tempo inteiro, a pele, né? Então, assim, eu tomo banho, depois tomo um banho de creme. E se está quente para você, imagina para quem trabalha na rua. É muito ruim. Está sofrendo muito? Muito sofrendo muito esse calor. As recomendações gerais são beber muita água, usar protetor solar e evitar exposição ao sol entre as 10 da manhã e 5 da tarde. Mas nem todo mundo segue essas regrinhas. Nossa equipe esteve no Parque da Cidade e flagrou muita gente se exercitando. A Paula chegou a passar mal de tanto calor. Outro dia eu passei mal mesmo de vomitar, porque quando você desidrata, né, a tendência é você vomitar e tudo mais. Passei mal, mas aí eu continuei tomando água e hidratando mais ainda para melhorar. Outro grupo que sofre são as mulheres grávidas. Isso porque é comum que gestantes tenham a temperatura do corpo mais alta. Junta isso com o calor, então. Elas têm uma chance de desidratar muito maior. Então, elas têm que ficar atentas a sintomas como dor de cabeça, tontura, vertigem, boca muito seca, pele seca ou pegajosa. A urina que está diminuindo também, está ficando mais concentrada. Esses sintomas têm que ser de alerta nessa fase de calor, porque muitas vezes é necessário uma internação até para hidratar. Já são mais de 100 dias sem chuva no DF. E enquanto isso, a população se vira como pode. A Ana Luíza está grávida de gêmeos e conta os truques que tem usado para amenizar a sensação de calor e de secura. Aqui é ventilador ligado 24 horas por dia, porque como aqui é alugado, eu não coloquei ar-condicionado. Precisei mudar o estilo de roupa que eu uso, roupas muito mais leves, que circule mais vento. Estou sempre de cabelo preso e abusando da hidratação. Bastante água, banho gelado, pelo menos três vezes no dia para conseguir suportar esse calorão. É difícil mesmo suportar isso, né? E olha só, mesmo com esse calor, tem muita gente que não abre mão da corrida, e essa é para você que gosta de correr. Vem aí mais uma edição do Pink for Life Run, a corrida de rua só para mulheres. O evento promovido pela TV Band Brasília e rádio Band News FM vai ser no dia 5 de outubro, anote aí, no Bosque do Sudoeste. A corrida é para alertar sobre o câncer de mama. As inscrições já estão abertas e podem ser feitas no site, anote, centraldacorrida.com, barra, Pink for Life Run 2019. E você vai ver a seguir uma entrevista sobre psoríase. O SUS disponibilizou novos medicamentos para o tratamento da doença de pele. O Bande Cidade volta daqui a pouco e eu espero você. Agora são 12 horas e 44 minutos. Quatro novos medicamentos estão disponíveis no SUS para tratar a psoríase, doença autoimune que provoca feridas na pele. As substâncias atuam diretamente no sistema imunológico e são indicadas para pacientes que não respondem às terapias convencionais. A fototerapia, tratamento com feixes de luz, amenizou a inflamação na pele de Jane. Há quatro anos ela foi diagnosticada com psoríase, doença que provoca erupções, vermelhidão e coceira. Ela já passou por diversos tratamentos e segue com muitas limitações. A dor que dá, não conseguir lavar uma louça, não poder botar um calçado direito. Frequentemente confundida com um processo alérgico, a psoríase é autoimune, ou seja, uma reação exagerada do próprio sistema imunológico. Alguns dos principais gatilhos são o estresse e mudanças de temperatura. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, em todo o mundo, 100 milhões de pessoas têm a doença, que não tem cura, mas pode ser tratada. O SUS passa a oferecer quatro medicamentos que atuam diretamente no sistema imunológico do paciente. São substâncias que já eram usadas na rede pública, mas para tratar outras doenças. Um deles é indicado após falha da terapia padrão. Caso não tenha resultado, outras duas drogas são oferecidas. Há ainda um medicamento específico para crianças com psoríase que não respondem ao tratamento convencional. Silvia faz tratamento da psoríase desde a adolescência. Como os medicamentos tradicionais não davam resultado e o SUS não oferecia os imunobiológicos para pacientes com a doença, entrou na Justiça para garantir as drogas. Agora os pacientes, pelo menos, vão conseguir ter o medicamento não sofrendo tanto na Justiça. Pois é, para conversar sobre a psoríase, nós convidamos o dermatologista Luciano Morgado, que está aqui conosco. Doutor, muito obrigada pela sua participação aqui no consulte, o doutor. Nós falávamos aí sobre essa novidade do SUS em disponibilizar esses medicamentos. No entanto, quais são os medicamentos, o que é usado tradicionalmente para a psoríase? Inicialmente, a psoríase é tratada com medicamentos um pouco mais simples, que são medicamentos tópicos, corticoides, derivados da vitamina D, tópica. E em casos mais graves, existem medicamentos que a gente chama de imunossupressores, que são tomados por via oral, que já existem há muito tempo. Então, inicialmente, é feito esse tipo de tratamento. Caso o paciente tenha uma doença mais grave, que não seja controlada com esses medicamentos que são mais simples e mais baratos, aí podem ser indicados esses novos tratamentos, que são os medicamentos biológicos, que normalmente são injetáveis, a maioria deles, e que ainda tem um custo elevado. Mas que, provavelmente, no futuro, talvez já seja uma primeira indicação para tratar essa doença. A gente está mostrando aqui algumas imagens. Doutor, o psicológico, a autoestima da pessoa deve ficar bastante abalada, né? É, sim, é uma doença que tem essa característica dessas placas espessas, vermelhas, com essas escamas prateadas, grossas, né? Então, do ponto de vista estético, isso causa realmente um desconforto grande. Muito embora é importante falar que é uma doença que não é contagiosa. É isso que eu ia te perguntar, porque deve ter um preconceito também muito grande, né, com relação a isso. Exatamente. Tem um preconceito, mas é uma doença que não é contagiosa, então não leva a mal nenhuma convivência. Então, não passa. Se uma pessoa tocar, essa doença não passa. Exatamente. Tem cura, doutor? A gente não fala propriamente em cura, a gente fala em um controle adequado, né? Então, ela é uma doença que pode voltar a qualquer momento, né? Mesmo depois que a pessoa melhorou, quando você interrompe a medicação, eventualmente ela pode ter uma recidiva. Mas com esses diversos medicamentos hoje disponíveis, você consegue um controle muito eficaz, né? Com os biológicos, que são esses novos medicamentos, que agora, felizmente, vão ser disponibilizados, a chance de controle é ainda maior. O senhor percebe, o senhor que é dermatologista, trata sobre o assunto, que o psicológico, emocional, ele também está muito ligado ao aparecimento, ao surgimento? Sim, em outras doenças dermatológicas, mas particularmente na psorígia, o fator emocional tem um papel importante. Então, algumas pessoas têm crises, normalmente em momentos de estresse, né? Sim. Isso vale também para outras doenças, como vitilígua, dermatite seborreica, né? Que é a seborréia. Então, é importante também, faz parte do tratamento aí da psorígia, esse controle emocional, é importante. Emocional, procurar um psicológico, fazer uma terapia, um psicólogo, né? Exatamente, isso, sem dúvida, auxilia muito no tratamento. E o que causa a doença? Na verdade, não, ela não tem uma causa específica, ela é uma doença que a gente chama de inflamatória imunológica. Ou seja, existem fatores genéticos, fatores inflamatórios, imunológicos e tem fatores ambientais envolvidos que não são totalmente esclarecidos. Porque, por exemplo, em dois gêmeos, só 60% deles vão ter a doença coincidentemente. Então, por exemplo, o fator genético, vamos dizer, corresponde a 60% aí. Então, tem 40% que não é totalmente explicado. Mas é uma doença que a gente chama inflamatória, né? Entendi. Então, esses medicamentos do SUS, eles vêm para complementar. Muitas vezes a pessoa faz o tratamento tradicional, não tem resultado. Então, são medicamentos, como o senhor falou, parece que custa 5 mil reais uma dose? Exatamente. São medicamentos injetáveis, a maioria, a dose em torno desse valor mesmo, com variações, dependendo do tipo do medicamento. E como o uso é prolongado, né? E para manutenção, então, realmente acaba tendo um custo bastante elevado. Tomara que quem precise consiga rapidamente, né? Esses medicamentos. Exatamente. É uma medicação muito importante. E nos casos indicados, a gente espera que seja disponibilizado. Tá bom. Muito obrigada pela sua participação, viu? Mini reforma eleitoral. A Câmara reverteu uma série de mudanças feitas pelo Senado e aprovou o projeto que afrouxa regras eleitorais. Entre as regras aprovadas estão uma brecha para aumentar o valor destinado ao fundo eleitoral, a autorização para usar recursos públicos na construção de sede partidária, a contratação de advogados para defender filiados investigados e anistia a multas eleitorais. O dinheiro público também poderá ser usado no impulsionamento de conteúdos na internet. O projeto agora vai para análise do presidente Bolsonaro. E olha, dois dias após informar que acompanhava a variação do preço do petróleo e que não faria ajuste de forma imediata nos preços dos combustíveis, a Petrobras aumentou o valor da gasolina em 3,5% e do diesel em 4,2% a partir de hoje nas refinarias. O repasse para o consumidor depende da distribuição e dos postos de revenda. Mas antes disso, o consumidor daqui do DF sentiu o aumento pesar no bolso nessa semana. Isso após um ataque às instalações de petróleos na Arábia Saudita. Os postos aumentaram o preço da gasolina em pelo menos 20 centavos, o que pesa muito no bolso. Ontem o Procon notificou os postos que estão cobrando mais de R$ 4,22 pelo litro da gasolina. R$ 4,39. Esse é o preço do litro da gasolina nesse posto na Asa Norte. Eu acho que deveria ter uma fiscalização mais em cima, né, para observar o que está acontecendo, porque o preço desse jeito aí fica complicado para nós. Pois é, um aumento de quase 20 centavos em relação à semana passada. De acordo com o Procon, o preço médio cobrado até o último sábado não passava dos R$ 4,22. Por mais que você saia procurando onde o posto de gasolina é mais barato, você não consegue encontrar que todas as peças que estão combinadas é o mesmo valor. Então você já está se sujeitando a esse valor abusivo, né? Em meio à crise internacional, que começou devido a um ataque terrorista na Arábia Saudita, o governo brasileiro já disse que não é para os donos de postos aumentarem o preço da gasolina. Mas eles alegam que um novo aumento ocorreu devido a um reajuste feito nas refinarias em agosto. Nessa quarta-feira, o Procon fez uma ação em postos de gasolina para coibir a prática. Recebeu algumas denúncias de alguns consumidores que nos repassaram, que em alguns postos de algumas localidades já estavam com a elevação bem acentuada do preço da gasolina e do diesel. A gente está passando em diversos postos da cidade, não só aqui no plano piloto, mas nas regiões administrativas. Estamos notificando os postos para que apresentem justificativa, documentação e planilha de custos com notas fiscais, desde o mês de julho para agora, porque aí assim a gente vai poder acompanhar de perto essa variação dos preços. Todos os postos que estiverem cobrando mais de R$ 4,22 pelo litro da gasolina serão notificados pelo Procon. Os donos terão 10 dias para se explicar e se for comprovado que o aumento foi irregular, poderão ser multados. Olha, da teoria à prática. Alunos de uma escola particular foram até o supermercado para aprender um pouco mais sobre finanças e saber desde cedo como lidar com o dinheiro. Veja só. Conferir os preços, olhar promoções, os melhores produtos. Tudo faz parte da realidade de quem vai ao mercado. E precisa administrar o dinheiro para conseguir comprar tudo o que precisa com o que ganha. Sustentabilidade também se aplica às finanças. É saber se organizar para não ter dívidas. Algo que deveria começar desde bem cedo. Para aprender mais sobre economia e sustentabilidade, esses pequenos aqui tiveram um dia de aula diferente. Com R$ 50,00 em mãos, eles tiveram de gerenciar esse valor para comprar os ingredientes para fazer um bolo e um milkshake vegano. A Maria Gabriela, que está bem aqui do meu lado, é a responsável por cuidar de todo esse dinheiro. Vai dar para comprar tudo para fazer o bolo e o milkshake vegano? Não sei. Vamos tentar? Vamos. A iniciativa faz parte de um projeto de uma escola particular. Aqui, a meninada sai da teoria e vai para a prática. A ideia é trazer a educação financeira para o dia a dia da criança. Assim, fica muito mais fácil virar um adulto responsável quando o assunto é dinheiro. Não adianta você prender a aprendizagem à teoria. Eles estão aqui no mercado hoje, selecionando alimentos, trabalhando conhecimentos matemáticos, selecionando questões para que eles possam progredir com o que começaram na sala de aula. Depois de rodar e analisar tudo, chegou a hora de pagar. O valor passou um pouco do orçamento. Mas, para uma primeira vez, está perdoado. Afinal de contas, a gente está trabalhando também essa questão de preços, de quantidade e tudo mais. A gente trabalha também dentro da questão do sistema financeiro com eles, para eles terem essa noção de valores e tudo mais. E fica o aprendizado. Eu aprendi a olhar o preço e ver quando a coisa está vencida. Agora, você vai ajudar a sua mãe a fazer compra também? Como é que vai ser? Vai ser muito divertido. Você vai ajudar a controlar ela a não gastar demais? Sim. Já para o gerente do supermercado, que viu tudo de perto, só restou uma conclusão. Tem adulto por aí que tem muito a aprender com as crianças. As crianças, desde criança, desde novinhas, já estão aprendendo a economizar, a passar no caixa, a fazer conta, a aprender a ler. E é um recado até para os mais adultos, precisar de economizar mais, até começar a aprender desde pequeno. Olha, e o nosso amigo Cláudio Humberto não está aqui conosco hoje, você percebeu, mas por uma boa causa. Aliás, uma ótima causa. Cláudio Humberto virou vovô e de duas lindas meninas. Olha só que lindas as gêmeas Catarina e Isabela. Nasceram hoje. Dose dupla de fofurice aí, né? Parabéns para o Cláudio, para a mulher dele, a Thaís, e os papais dessas lindezas, Thiago e Luísa. Muita saúde para elas. Ao som aí de Caetano Veloso. Aumenta aí, Nelson. Sejam muito bem-vindas à vida, viu? Tudo de bom para vocês. E olha, agora o Bando de Cidade faz mais um breve intervalo e volta daqui a pouco. Eu espero você. Até mais. Agora são 12 horas e 57 minutos. Olha só que projeto legal. Um grupo diversificado de mulheres daqui da capital se uniu com um grupo de WhatsApp para compartilhar experiências e ajudar umas às outras. A iniciativa deu tão certo que elas vão lançar no ano que vem um calendário em que as modelos são elas mesmas. Veja só. Ser modelo nunca passou pela cabeça da dona Celina. Mas não é por falta de coragem. Até piloto de kart ela já foi. Agora, aos 81 anos, ela vai ter a primeira experiência de ser fotografada profissionalmente. Imagina eu com 81 anos fazendo fotos, sabe? Então é uma coisa que a autoestima sobe. O projeto Elas Mais começou como um grupo de WhatsApp em maio. E desde então, vem unindo e empoderando mulheres da capital. Nós tivemos dois momentos para iniciar o Elas Mais. Primeiro, ela que perguntou como é que ela poderia fazer para virar modelo aos 60 anos. E depois foi a coisa da busca das minhas amigas, que eu estou perdendo muitas amigas para a depressão. Eu entendi que quando elas conversam, quando tem o contato, elas falam um pouco daquele momento de dor e começam a viver. Elas se juntaram agora para produzir um calendário que será lançado no fim do ano que vem. E as próprias participantes do grupo no WhatsApp serão as modelos do projeto. É um divisor de águas. Porque quando elas começam a se ver, se ver mulher, porque elas começam a se olhar e a se ver. A reação é muito legal, porque elas começam a se entender mulher. A Gipeira Telma é uma das modelos do calendário. Um projeto desse que é muito criativo, que é de forma criativa, pretende auxiliar as pessoas a terem uma visão mais nobre de si mesma, que é o que todo mundo merece. Cada clique a gente percebe o quanto elas, mulheres, se despertam mais, como é que elas se enxergam de uma forma que até então não se percebiam. E isso é muito mágico e profundamente engrandecedor. É isso. Te vejo amanhã. Tchau, tchau.